A passagem por este mundo de Valton Dias dos Passos, ou Valton, como era conhecido por todos, deixou o rastro de uma história de vida aonde parte dela enobreceu nossa terra, Campo Alegre de Lourdes. Valton, como era conhecido por todos, foi meu colega de infância e dos tempos de estudantes, indo do primeiro ano primário na Escola Santa Maria, tendo como diretor Monsenhor Nestor Dias Lima, em Caracol, Piauí, e até a primeira série ginasial do Colégio Rui Barbosa, em Remanso, Bahia. Ali, como diretora, doutora Lucília, então renomada juíza de direito naquela comarca, quando no final do ano letivo de 1966, nos distanciamos, ele permanecendo em Remanso, prosseguindo o concurso ginasial, e assim como eu, porém, já em São Paulo. O tempo passou, somente após dez anos é que voltamos a nos encontrar em Campo Alegre Lourdes, Bahia, quando então, sem contar os detalhes por nós vividos neste último período, já ali então, em 1976, eu com 21 anos de idade incompletos, assim também como Valton, fomos lançados no mundo da política deste município de Campo Alegre Lourdes. Eu, como candidato a prefeito, tendo como vice-prefeito, Antônio Baião Neto, quando perdemos a eleição para Milton Dias da Silva, com apenas 237 votos de maioria. Nosso amigo Valton, ali então, foi eleito vereador, juntamente com o nosso aliado, Durval Teixeira. Inclusive, também, foram eleitos Raimundo Duarte Paião e Jona Calixto da Rocha Paixão, esses que dormiram eleitos e acordaram sem mandatos. Coisas da politicagem de sempre. Amigo Valton, todos sentiremos muito sua falta, meus sentimentos pela sua perda, meus profundos pêsames que são estendidos a todos os demais parentes e amigos. Agora, o que nos resta são apenas as boas lembranças por você deixada entre nós e vivida em sua vida terrena aqui neste mundão. Vai com Deus, grande amigo!